E aí 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 Oi gente Estamos aqui ó indo pra o jogo do Santos conseguir ingresso meu parceria de hoje cada dia eu tenho uma carona diferente sabia do meu lado? Ah vai sim Não você já veio de preto você já veio errando porque você veio de preto e quer ficar na torcida jovem Eu acho que vai Eu acho que vai Bora gente Eu tô confiante hoje porque é um jogo decisivo com o básico ai ai Tô com medo mas antes de tudo se inscreve no canal deixa o like e ativa o sininho e comenta bastante aí é isso Galera Ô Tô 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 É isso, valeu! Agora estou ansiosa nesse momento, não aguento mais! São Santos! São Santos! São Santos! São Santos! Domingo! Isso é uma festa, meu! Agora sim! Ânibus chegando! Vamos, Santos! Chegou! Agora estou chegando! Olha a torcida aqui, em cima do telhado! Obrigado! Chegamos, tá? Chegamos! Chegamos! Estarei na torcida! O barco entrando em campo, vai querer ser! É! Está aqui! Todo mundo mais... É isso mesmo! Bora, bora! Estou ansiosa para começar esse jogo! É! Agora sim! Chegou o Santos, hein! As baleninhas! Que coisa fofa! Vamos, Santos! Vamos! A torcida do Vasco ali é no cantinho! Vamos! Vamos ganhar, Santos! Vamos ganhar, Santos! O Santos! O Santos é o tamanho da criança! O Santos é o tamanho da criança! Estou perdendo a nossa torcida aqui, que é a torcida de um lá, a torcida do outro. Eu não sei aqui o quanto não! Vamos torcer muito! E é isso! Vamos, Santos! Tô nervosa! Meu Deus do céu! Até arrepia, gente! Juro! Começou! 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 Seis minutos de jogo! Guarda! Possível pérode para o Santos! BNR! 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 Moral, até não briga ali, ó. Coração! Morro! Vamos, Santos! Morro! Corro! O gol do Vasco, um a um. 30 minutos do primeiro tempo, velho. Eu vou morrer! E foi. Foi bom. Bora! Vamos! electrons! Dynamo! Fns! Nils! Eita o hol 2009! Todas é você que você vê aqui no meu canal Que horário É isso Bora Vou chorar Faz tempo que eu não vivi isso 3x1 Ainda né Tem o segundo tempo Pode acabar agora Pode Mas tem o segundo tempo Vai voltar o segundo tempo galera Bora É Agora eu vou sair do outro lado Agora eu consigo viver melhor E começou Vamos 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 4x1 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 Quando valeu Foi no lado De onde Não me perdi Vai dar um bicicleta Vai dar um bicicleta Vamos! Vamos! É! 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 O Ney, que uma briga! Vamos! O seu batom bom, amor e emoção! Vai pra cima deles, cantor! Foram expulso dois Um no Vasco E o Lucas Lima, mano E o João Paulo tomou amarelo É Pelo menos tá igual o time, né É E os reservas tomaram o cartão também Foram expulso? Expulsou o Rodrigo Fernandes da reserva É, 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 é É, 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 é É, é, é Muita emoção Vamos, vamos 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 Que bom, que bom Vamos 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 4x1 4x1 Vamos 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 E é isso galera Sai do estádio Tô feliz Tô